Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso e estou aqui para fazer uma receita para vocês de pão de hambúrguer foliado gourmet. Vamos iniciar a receita. Pessoal, para iniciar o batimento da massa, eu vou misturar todos os ingredientes secos por aproximadamente 1 minuto. Então, vamos lá. Pessoal, misturando todos os ingredientes secos, agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Adicionando aqui a manteiga, o ovo, beterraba batida. A beterraba da receita, a gente bate ela com a água da receita para adicionar na massa. Agora eu vou bater na velocidade baixa por aproximadamente 3 minutos. Depois eu vou para a velocidade alta até o ponto de vela. Olha pessoal, a massa está pronta. Eu vou dar levemente aqui uma boleada. Vamos deixar descansar por 15 minutos aproximadamente para começar a folhear a massa. Olha pessoal, depois do descanso, eu abri aqui a manteiga. Agora eu vou lacrar aqui, olha. Olha o aconselho do rolo aqui, eu vou abrir a massa. Abri aqui agora, eu vou levar para gelar um pouco, para a gente fazer a primeira dobra, tá? Para aproximadamente 15 minutos. Ó pessoal, depois do descanso, na geladeira, eu vou abrir aqui, para a gente fazer a primeira dobra com 4, tá? Olha o aconselho do rolo aqui. Vou tirar o excesso aqui da farinha. Agora vamos levar para a geladeira, para gelar aproximadamente 15 minutos, para a manteiga dar uma firmada, para a gente dar a segunda dobra com 3. Pessoal, vamos para a segunda dobra. Eu vou esticar aqui a massa. Dobra com 3 agora. Sempre tirando o excesso da farinha. Tchau. 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 Agora vamos levar para descansar um pouco, para aproximadamente 15 minutos no freezer ou na geladeira, tá? Para a gente ir para a última dobra. Ó pessoal, depois do descanso, eu vou abrir aqui a massa para a gente ir para a última dobra, tá? Última dobra com 3. Vamos lá. Última dobra com 3. O excesso da farinha. Para voltar para a geladeira e deixar descansar por aproximadamente 15 minutos, é para a gente voltar com a massa, estica e modela. Pessoal, agora que gelou a massa, vou esticar ela aqui, para a gente estar modelando. Eu vou usar um aro para cortar no formato desejado. Vou fazer em duas formas. Eu vou fazer o hambúrguer já recheado e assado, e depois eu vou cortar aqui só a massa e assar, e depois a gente vai montar ele. Vai ser duas opções com a massa só. Pessoal, para o recheio, eu vou estar utilizando cebola, tomate, hambúrguer, pré-assado e catupiry. Coloca aqui o hambúrguer agora. cebola, 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 tomate, e aí a gente tampa. Pessoal, depois que eu montei, eu vou pincelar aqui com gema. Eu vou estar utilizando um palito, tá? cebola, e tomate cereja. Agora eu vou deixar descansar aproximadamente 30 minutos para assar. Forno turbo, temperatura 150 graus, aproximadamente 30 minutos. Forno de lastro, temperatura 190 graus, aproximadamente 35 minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.